Música No início do ano nós convidamos as mães para participar do processo de aprendizagem das crianças. A nossa segunda visita foi a mãe do Tales, a Luciana, que contou uma história sobre a formiguinha e a neve. E o Tales participou junto com a mãe dele contando a história. Então o Tales vai contar um pouquinho o que ele fez com a mamãe no dia da apresentação. Olha pra lá, Tales. Eu pus cada fantástico na mão. Jogou a neve também? Joguei a neve. Ah, então tá bom. Você gostou? Sim. De convidar a mamãe pra vir aqui no colégio? Sim. Junto com essa atividade, nós também estamos incentivando os outros pais a participar. E dentro desse novo projeto desenvolvido no Pré-1, que tem o tema Crianças como nós, estudaremos as crianças de outros países, suas brincadeiras, a culinária. E também inspiramos a participação de todas as famílias. Música Música Tchau.